Com o relaxamento do distanciamento social e a dispensa do uso de máscaras, o Brasil passou a enfrentar um rápido aumento no número de casos de gripe do tipo H3N2. Parece Covid, mas não é. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, sonolência e falta de apetite. Sintomas da síndrome gripal provocada pelo vírus H3N2. O país vive uma explosão de casos às vésperas do verão. Tivemos um período muito seco até esse dia, que faz com que a gente desidrate muito as vias aéreas. O clima ficou instável e nós tivemos anomalias climáticas significativas nesse ano. O predomínio da circulação do novo coronavírus e o próprio distanciamento, o uso de máscara, inibiu nos últimos dois anos, nos dois últimos invernos, a circulação de vários vírus respiratórios, que eram comuns no inverno. E agora, com a retomada e principalmente com o arrefecimento da circulação do novo coronavírus, houve um espaço ecológico para que outros vírus agora se tornassem protagonistas. São Paulo registra alta de casos depois da rápida disseminação da doença no Rio de Janeiro. Nós temos hoje uma notificação que foi feita pela nossa área técnica da coordenação de controle de doenças da Secretaria do Estado da Saúde para o Ministério, para que nos forneça de forma rápida e imediata a condição epidemiológica de gripe em todos os estados, inclusive no Rio de Janeiro, uma vez que São Paulo é fronteiriço do Rio, onde ocorre esse quadro de surto de gripe. Somente neste hospital, um dos maiores da capital paulista, houve crescimento de 272% no número de casos em novembro, em comparação com julho deste ano. Há ainda registro de H3N2 em diversas partes do país. A Secretaria de Saúde do Espírito Santo afirma que os indicadores apontam para uma epidemia no estado. A Bahia tem 93 casos, 15 evoluíram para internação. O número aumentou em 1.380% nos últimos 14 dias. Estudos feitos na Austrália, onde a cepa do vírus foi identificada, não são conclusivos sobre a eficácia da vacina contra a gripe no caso do H3N2. A vacina da gripe tem um vírus H3N2, só que era um vírus de Hong Kong. E esse vírus H3N2 que está circulando é um vírus Darwin. Então, aquela proteção conferida pela vacina que a gente tomou esse ano não protege contra o vírus que nós estamos tendo agora. A ferramenta hoje de prevenção é a distância, é o uso de máscaras e a higiene das mãos. E lembrar que, diferente da Covid-19, para o vírus influenza nós temos tratamento, um antiviral que funciona e previne as complicações do influenza. Daí a importância do diagnóstico precoce. Sobre a falta de dados citada na reportagem, o Ministério da Saúde confirmou que os sistemas não estão disponíveis e que não há como ter acesso às informações. A previsão é de retorno a partir de amanhã.